A equipe da 12ª Companhia de Missões Especiais de Ipatinga e os militares da Rotanda do 62º Batalhão de Caratinga invadiram o sítio que funcionava como ponto de apoio dos traficantes para a distribuição de drogas na região. A PM Ipatinga, o Copom de Ipatinga, recebeu via 190 a denúncia de que tinha chegado uma tonelada de maconha na região. De posta essa informação, o pessoal do Serviço de Inteligência da PM foi até o local, fez o levantamento para verificar se essas informações realmente eram verídicas para anteceder o trabalho das nossas unidades ostensivas. Foi acionada a Rotam em Ipatinga e mais a tática móvel do 62º Batalhão aqui em Caratinga. Aí, em conjunto, as duas unidades participaram do cerco ao sítio onde estava localizada a droga. A princípio, os dois não deixaram que a PM entrasse no local, mas, logo depois, teve que ser feito o arrombamento do portão, as equipes entraram e já depararam num dos cômodos do sítio esses quase 700 tabletes de maconha. Reginaldo da Silva Moraes, de 41 anos, e Danilo Alves de Oliveira, de 26 anos, foram presos no local. Na tentativa de fugir, Danilo se machucou e foi levado para a Upa de Ipatinga. Os policiais ainda prenderam a irmã de Danilo, Daiane Alves de Oliveira, de 21 anos, com 7 quilos de maconha. Não, eles não reagiram, não houve reação, ninguém estava armado, não havia arma de fogo dentro do sítio. Um deles apenas disse que a maconha era dele, ele assumiu a posse dela, a propriedade dela, mas não falaram mais nada. Durante diligência em Ipatinga, ainda, a irmã de um dos presos, a gente fez a diligência na casa dela e encontrou mais seis tabletes de maconha. Grande parte dos entorpecentes estava dividida em tabletes que pesam entre 600 gramas e 1,5 kg. O material foi levado para o MESP Ipatinga e, na madrugada desta quinta-feira, transferido para Caratinga. A gente ainda está fazendo outras diligências, a gente está encerrando essa parte da ocorrência aqui, mas ela vai continuar, evidentemente. Porque a gente sabe que tem outras pessoas por trás desses dois que foram presos.